É por isso que o brasileiro só anda endividado. Primeiro, ganha pouco. O salário mínimo, gente, é muito pouco, né? Não sabe administrar o pouco que ganha. Muita gente, por mais que ganha pouco, gente, tem que começar a aprender a gerenciar esse pouco que ganha pra começar a fazer sobrar dinheiro. Compra tudo o que vê. A famosa compra por impulso. Isso é um grande problema. Não planeja os gastos. O brasileiro não tem hábito de planejar nada. Quanto mais os gastos, né? Compra carro e compra casa financiado. Primeiro, isso aqui é simplesmente pra ter prova social ou aceitação social. E financia a casa porque tem aquele hábito de que precisa ter uma casa e só vai conseguir isso se a casa for financiada. Incorpora a renda extra que ganha ao seu padrão de vida. Isso é um grande problema. A pessoa quer fazer a renda extra, faz uma renda extra, mas acaba incorporando o seu padrão de vida. Isso é extremamente errado. E, por último, vivem um padrão de vida diferente do que tem. Gente, isso aqui é um grande problema, pois a maioria dos brasileiros fazem isso pra ter uma aceitação social. Literalmente pra mostrar pra outras pessoas que tá ganhando um pouquinho mais. Então, se você gostou, deixa aquele like e me segue aí pra mais dicas.